E aí, como é que você anda lidando com a sua paciência nesse momento que pede pra gente calma, diminua o ritmo, né? Aliás, o mundo inteiro tá passando por isso hoje. Mas como está sendo a sua experiência? Me conta. Porque há momentos que a única coisa que nos resta fazer na vida é esperar. Já reparou? Aliás, a natureza nos ensina isso. Veja a gestação. Então, nove meses pro bebê se formar. E por mais ansiosa que seja a mamãe, né? Que ela diz, ah, estou grávida. Ai, não vejo a hora de ver a carinha do meu filho, de brincar com ele, de pegar ele no colo. Tem o tempo certo. A natureza pede pausa, calma. Existe um tempo pra essa gestação. Assim como a semente, quando cai debaixo da terra, tem um tempo pra sua germinação. Não adianta plantar hoje e querer colher amanhã. A gente sabe disso. Então, você vê que a natureza, ela tem um ritmo próprio que precisa ser respeitado. Veja as fases da lua, não é? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e assim por diante. É um ciclo. Então, onde está o nosso aprendizado? Cabe a nós sermos o observador dos acontecimentos, os quais não podemos mudar. E as pessoas, no geral, o ser humano, ele desaprendeu a esperar. Você vê que esse mundo rápido, não é? Internet, informação, fast food, tudo muito rápido. Tem que ser rápido, rápido, rápido. Tempo é dinheiro, movimento, ação, velocidade. Aí eu digo, calma, calma. Porque quando a vida pede uma pausa, a gente às vezes entra no choque, né? Puxa, não vai ser do meu jeito? Não, não vai ser do seu jeito. Aliás, muitas coisas não são do nosso jeito. E cabe o quê? Você tem duas escolhas, ok? Temos duas escolhas, ficarmos ansiosos, né? Querendo, ai, como isso vai se resolver? Como vai ser o amanhã e assim por diante? Ou simplesmente escolher ficar no agora? Pessoa, você acorda de manhã e fala assim, faz uma conexão com a tua paz interior, através daquilo que você gosta, acredita, uma boa música, um mantra, enfim, yoga, o que você escolher? Faz uma conexão, né? E só por hoje eu serei o observador, fazendo a minha parte dentro do contexto da vida que me cabe. Serenamente, procurando manter a paciência, que é a ciência de viver em paz. E você pode viver em paz, podemos viver em paz, mesmo em circunstâncias adversas. Quando tomamos consciência que uma parte um pouco mais bicho em nós começa a aflorar, aí foi assim, olha só, né, observador, ok? Assim, olha como eu tô hoje. Para, respira, né? Você faz... Calma. Eu serei o observador das circunstâncias, porque assim eu agirei com mais sabedoria. Só por hoje viverei em paz. Só por hoje serei a pessoa que harmoniza a vida, a minha vida, começando por mim. E o meu cenário ao redor, ao que eu chamo de realidade. Aí você vai perceber que você é o elemento que traz harmonia dentro de você, ao seu redor, no seu trabalho. Calma, não é? Porque é uma lição da própria natureza. Aliás, tem pessoas que são muito rápidas por natureza e também não está errado, ok? Veja os rios. Tem rios que são velozes. Eles vão muito rápido. E tem aqueles rios mais lentos. O rio rápido, os peixinhos devem ficar todos atrapalhados, né? Nossa, com que movimento? Porque é da natureza dele. Tudo bem, é da natureza de algumas pessoas serem mais rapidinhas, ok? Velocidade no movimento, no pensamento, não tem a ver com ansiedade. De querer controlar o amanhã. Está na lua minguante, está no outono, querendo que seja primavera. O momento da primavera vai chegar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. É assim a vida. Há tempo de esperar. E há tempo de se alegrar, de celebrar e de festejar. Então o mundo está sendo convidado para um recolhimento. Agora, o que eu sinto? Que nós fomos convidados a ir para a caverna de algum nível, todo o planeta. E aí uns podem falar, como é ruim ficar em casa, meu Deus, que coisa triste, estou isolado. E outros, como tem muito esse momento, que legal, eu posso ficar em casa, está comigo. E se você se considerar uma pessoa legal, você vai gostar da sua companhia. E vai falar assim, poxa, até que foi bacana. Eu fiz as coisas que eu gostava, em termos, enfim, cada um gosta de uma coisa, certo? Então, é um confronto consigo mesmo, né? E aí, você é uma pessoa agradável? Primeiro para você mesmo. Você é uma pessoa legal? Primeiro para você mesmo. Ou você é uma pessoa insuportável? Primeiro para si mesmo. Não aguento mais ficar comigo, gente. Como é que é isso, não é? Então, é um convite, uma lição para a gente olhar para a gente mesmo. Pegar o espelho, opa, quem sou eu? Quem sou eu? Depois o sou. Porque tudo que você diz, eu sou, diga algo. Diga algo, aí eu sou o quê? Você vai me falar, eu sou professor. Ou você vai falar, eu sou o nome tal. Tudo que você pronunciar depois da palavra eu sou, é apenas uma parte sua. Uma parte da sua expressão. Ok? Então, vivenciar você mesmo, a tua companhia, a tua presença, é estar contigo nessa presença. Na paciência, na ciência da paz. E simplesmente ser o observador. Eu não digo que a gente consiga isso toda hora, todo momento, não. Mas, se você compreende que você pode assumir o controle e não ser controlado pela sua mente, já é um grande passo. Pois, quando elas estiverem em descontrole, você, né? Ops, olha a minha mente como tá louca. E você observa a mente. Hum, não é? E você é observador. Que entra no centro de paz e observa. Aí você consegue se desidentificar dessa loucura da mente. Se desidentifica, puf, né? Aquilo se dissolve e você entra novamente em paz. Então, esse é o convite que eu faço pra você, pra entrar em contato com a sua paz interior. A ciência da paz. A paciência. Pra que simplesmente você seja mais feliz. Porque a gente tá nessa vida pra aprender a ser feliz. Ok? Até mais. Tchau. Tchau.